Oi, eu sou o Pitel. Já faz alguns dias que uma hashtag vem ganhando muita força no Twitter e na internet. Essa hashtag é a Salve Ralph, que traduzida para o português quer dizer Salve o Ralph. Juntamente com essa hashtag, uma curta-metragem tem se espalhado que tem deixado muitas pessoas de coração partido. Basicamente, essa curta-metragem tem como objetivo denunciar e pede apelo da sociedade para banir os testes em animais e cosméticos nos laboratórios. Então, fica comigo e assiste esse vídeo até o final, que nesse vídeo eu vou falar sobre essa curta-metragem e sobre essa hashtag que tem ganhado muita força na internet. Salve Ralph! Eu tenho certeza que muitos de vocês, quando adentrou no Twitter, já se deparou com essa hashtag ou até mesmo você já viu alguém falando sobre essa hashtag. Basicamente, essa hashtag Salve Ralph vem acompanhada de uma curta-metragem que tem ganhado muita força. A primeira versão dessa curta-metragem foi lançada no dia 6 de abril e essa curta estava em inglês. Porém, há mais ou menos uma semana atrás, foi lançada a versão dublada dessa curta-metragem pelo Rodrigo Santoro, que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil. Para vocês que não estão entendendo nada, o que quer dizer essa curta, calma, calma que eu vou explicar. Mas antes, já peço para vocês se inscreverem no canal para fortalecer aqui o trabalho e me ajudem a chegar aos 50 mil inscritos até o final desse mês. Bem que o mês já está quase acabando, mas vamos tentar bater essa meta até o final do mês. Já se inscreve aí para fortalecer o trabalho e sempre que surgir esse tipo de coisa, você não vai precisar ficar pesquisando. Só é vir aqui no canal que vai ter já um vídeo prontinho para informar vocês sobre toda a situação. Salve Ralph! Basicamente, é um documentário onde mostra a rotina de um coelho de laboratório. Começa com o Ralph inicialmente se apresentando, falando o nome dele e falando que ele é um coelho. E que ele está cego do olho e também que ele não consegue escutar nada no seu ouvido direito e que só ouve zumbidos. E tudo isso devido aos testes que ele é sujeito a passar no laboratório. E depois muda para uma cena onde ele está no banheiro escovando seus dentes e lá ele fala que o pelo dele já foi raspado, que tem queimaduras nas costas. E nessa cena demonstra que ele está sentindo muitas dores. Depois já corta para outra cena onde ele está na sala de jantar tomando café da manhã. E nessa cena, cara, é uma cena muito emocionante que ele fala que ele é uma cobaia, que os pais deles foram cobaia e que todos vão partir dessa para melhor fazer esse trabalho. Ele diz que nasceu para fazer esse teste e que isso faz os coelhos felizes. Depois, nessa cena, ele para para pensar e ele fica muito triste logo após ele ter falado isso. Do nada, alguém começa a bater no teto da casa e vem uma mão e pega ele e leva ele para o laboratório. E essa mão é a mão de um ser humano. Então, para vocês que não entenderam nada até agora, eu vou explicar um pouco para vocês antes de continuar falando sobre essa curta-metragem. Eu não sei se vocês sabem, mas existem muitas empresas que ainda utilizam animais como cobaia para fazer teste dos seus produtos antes de lançar. Sabe esse shampoo, esse produto de beleza que você utiliza antes mesmo de ele chegar ao mercado para ser vendido? Ele foi testado antes. Provavelmente, uma dessas empresas que fabricou esse cosmético testou ele antes em um animal. É claro que nem todas as empresas fazem isso, mas ainda existem empresas que testem os seus produtos antes em um animal, cara. Se esse produto tiver algum efeito colateral, quem vai sofrer com isso tudo é o animal. Apesar de a gente saber que os animais são seres irracionais, com certeza ele sente dor. Será que quando em um laboratório um animal recebe um determinado produto e esse produto acaba causando queimaduras nele, ou até mesmo ele acaba perdendo a visão, será que o animal não sente essa dor? É claro que o animal sente essa dor. Até porque não é um robô, cara. É um animal, é um ser vivo e ele sente como eu e você. A única diferença é que ele não fala e não pode expressar a dor que ele está sentindo. Basicamente, o animal acaba sofrendo calado. É por esse motivo que subiu essa hashtag para que essas empresas que ainda tem o costume de utilizar animais como cobaia para testar seus produtos, para que elas parem de fazer esse tipo de coisa. Porque animais sentem como qualquer outra pessoa. Não é porque eles são animais que eles não sentem dor. E agora continuando falando sobre a curta, depois que essa mão pega ele, leva ele para um laboratório. E lá nesse laboratório tem diversos outros coelhos em uma bancada e todos esses coelhos estão presos. E basicamente, quando muda para essa cena, um dos coelhos pergunta ao Ralph o que são essas câmeras. Que são basicamente as câmeras que as pessoas estão utilizando para fazer esse documentário. E ele explica que ele está participando de um documentário. Então esse coelho fala com ele para ele perguntar às pessoas que estão filmando o Ralph se essas pessoas podem tirar eles de lá. Então o Ralph, nessa hora, meio que ele abaixa a cabeça e fica meio triste. E todos os coelhos começam a gritar desesperados, pedindo socorro, pedindo ajuda para tirar eles de lá. Que eles não querem partir dessa para melhor. E depois desse momento, cara, acontece uma coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram chocadas. Chega essa mesma pessoa que pegou o Ralph e aplica uma injeção no olho dele, cara. E nesse momento, infelizmente, o Ralph acaba ficando cego dos dois olhos. Inicialmente na série, ele começou cego de apenas um olho e surdo de um ouvido. Nesse exato momento, ele infelizmente acaba ficando cego dos dois olhos. E depois de dar essa cena, já corta para a parte final. E a parte final, diga-se de passagem, que é uma das partes mais impactantes. Nessa parte, basicamente, o Ralph fala. Todos ainda estão comprando cosméticos testados em animais, como rímel, shampoo. E fala o seguinte. Sem vocês e países que permitem testes em animais, eu estaria desempregado. Eu estaria nas ruas ou nos campos, como um coelho normal. Depois ele começa a sentir dores e fala. Tá tudo bem. E acaba curta com a seguinte mensagem. Eu tenho certeza que muitos de vocês já sabiam que muitas empresas de cosméticos utilizam animais como cobaias para fazer teste dos seus produtos. Mas a gente nunca parou para pensar como é que os animais se sentem ao ter que passar por tudo isso. Muitas vezes, a gente acaba até mesmo olhando para um animal como se eles fossem um robô. Como se eles não tivessem sentimentos. E essa curta muda completamente a concepção que a gente tem com respeito a isso. E basicamente, abre o nosso entendimento. E mostra para nós os animais, assim como qualquer ser humano, sentidores. E eu tenho certeza que não é nada fácil para eles ter que passar por esse tipo de situação. Provavelmente, muitos de vocês, assim como eu, a partir de hoje, quando eu olhar algum cosmético, nunca mais vai olhar com os mesmos olhos. Porque esse cosmético que você tem aí na sua casa, esse shampoo, esse batom, pode ter acontecido de esse produto, antes mesmo de chegar ao mercado para vender, antes mesmo de chegar às suas mãos, teve que passar por um teste para ver se ele causa algum efeito colateral. E se uma dessas empresas que fabricou esse produto, elas têm o costume de utilizar animais como cobaia, pode ter certeza que um pobre animal sofreu para você ter esse produto em suas mãos e não causasse nenhum dano para você. Mas isso pode ter certeza que custou a vida de um pobre animal. Então, fica aí com essa reflexão. Eu espero, sinceramente, que muitas empresas que têm o costume de utilizar animais como cobaias, a partir dessa hashtag e dessa curta que está rolando na internet, que elas parem. Até porque muitas pessoas, depois que essa curta foi lançada e que essa hashtag ficou em alta, muitas pessoas abriam seus olhos com relação a tudo isso e estão mais atentos. E eu tenho certeza que pessoas sensatas não vão adquirir produtos de empresas que utilizam um pobre animal como cobaia. Porque na minha concepção, um coelho, o cara tem que viver livre. Não só coelho, mas como diversos outros animais que têm empresas que têm costume de usar. Tem empresas que não usam coelho, mas utilizam outros animais. A gente sabe que com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, com certeza as empresas têm muitas formas de eles estarem testando seus produtos. Porque eles optam em testar produtos em animais. Eles podem simplesmente mudar isso, começar a testar seus produtos em outras coisas, ao invés de testarem em animais. Assim como diversas outras empresas já adotaram isso. E aí, Piteuzado, o que vocês acham sobre tudo isso? Deixe a sua opinião aí no comentário. E comenta aí o que você achou sobre tudo isso, sobre essa curta. E se você também é contra esses testes nos pobres animais, deixe o like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vamos fortalecer essa hashtag. O link da curta vai estar no comentário fixado desse vídeo. E também no comentário fixado vai estar o link do meu novo canal, que futuramente eu vou estar revelando meu rosto lá nesse canal. Então, se você quiser saber quem eu sou, clica aí no comentário fixado. E já se inscreve no canal novo, que em breve, futuramente, vai sair um vídeo lá onde eu vou aparecer para vocês. E também, se vocês quiserem um contato mais próximo, me segue no Instagram. O link também está no comentário fixado. Então, me segue lá se você quiser trocar uma ideia, perguntar alguma coisa. Se você quiser fortalecer o trabalho, se inscreve aqui no canal e ajude esse canal a chegar a 50 mil inscritos. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e um beijo do Pitelzinho.